Olá senhores, esse aqui é mais um Tocando a Castanhola com a Espanhola e eu estou aqui com Gensito, olha que graça de menino Estamos aqui em Málaga, onde temos aqui a pracinha, a plaza de toros temos Marzão Infinito temos ali a igrejinha capenga Manqueta a igrejita Manqueta aonde que tem, aonde que ela manca porque ela não tem uma torre, falta o dinheiro para completar temos ali uma parte do castelo e estamos aqui na subida do castelo onde que a gente já subiu, mas não, chega de castelo não é tão foda quanto os outros, então melhor nem entrar para não gastar dinheiro à toa agora vamos tentar ir para o Museu do Picasso e assim ficar felizes e seguir para a Valência então esse aqui é meu abraço, um tchau e um beijo grande a todos tchau